Quando os relâmpagos caem no mar, os peixes morrem? Um relâmpago é uma descarga elétrica extremamente poderosa, com uma potência de milhares de amperes e temperaturas a chegar aos 30 mil graus centígrados. No entanto, tudo isto se torna minúsculo quando absorvido pela imensidão do oceano. Se, por exemplo, deitarmos uma gota de groselha num copo com água, ela rapidamente se espalha e a água fica com cor. Contudo, a mesma gota de groselha dentro de uma banheira dissolve-se de tal forma que parece nunca ter existido. O mesmo acontece quando um relâmpago cai no mar. A imensidão de água é tal que a descarga elétrica dissolve-se ao ponto de nenhum mal acontecer aos peixes. Nem mesmo um pequeno choque.